Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês o prefácio do livro É Isto Um Homem, do ótimo escritor italiano Primo Levi, sobrevivente do campo de concentração nazista de Auschwitz. Sem mais, pessoal, eu passo a palavra a Primo Levi, que em 1947 publicou esse livro com o título Solamina, É Isto Um Homem, tentando ali rememorar, tentando caminhar entre os escombros da sua experiência tétrica como sobrevivente de Auschwitz. Vamos lá, então, eu quero ler pra vocês aqui o prefácio de É Isto Um Homem, do italiano Primo Levi. Por minha sorte, fui deportado para Auschwitz só em 1944, depois que o governo alemão, em vista da crescente escassez de mão de obra, resolveu prolongar a vida média dos prisioneiros a serem eliminados, concedendo sensíveis melhoras em seu nível de vida e suspendendo temporariamente as matanças arbitrárias. Este meu livro, portanto, nada acrescenta, quanto a detalhes atrozes, ao que já é bem conhecido dos leitores e leitoras de todo o mundo, com referência ao tema doloroso dos campos de extermínio. Ele não foi escrito para fazer novas denúncias. Poderá, antes, fornecer documentos para um sereno estudo de certos aspectos da alma humana. Muitos, pessoas ou povos, podem chegar a pensar, conscientemente ou não, que cada estrangeiro é um inimigo. Em geral, essa convicção jaz no fundo das almas como uma infecção latente. Manifesta-se apenas em ações esporádicas e não coordenadas. Não fica na origem de um sistema de pensamento. Quando isso acontece, porém, quando o dogma não enunciado se torna a premissa maior de um silogismo, então, como último elo da corrente, está o campo de extermínio. Vejam vocês. Este é o produto de uma concepção do mundo levada às suas últimas consequências com uma lógica rigorosa. Enquanto a concepção do campo de extermínio subsistir, suas consequências nos ameaçam. Primo Levi escreveu essa obra em 1947. Vocês ouviram a frase que eu acabei de dizer? Enquanto a lógica do campo de extermínio, do fascismo persistir, suas consequências nos ameaçam. A história dos campos de extermínio deveria ser compreendida por todos e todas como um sinistro sinal de perigo. Sou consciente dos defeitos estruturais deste livro e peço desculpas por eles. Se não de fato, pelo menos como intenção e concepção. O livro, este aqui, é isto um homem, já nasceu nos dias do campo, em Auschwitz. A necessidade de contar aos outros, de tornar os outros participantes, alcançou entre nós, antes e depois da libertação, um caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades elementares. O livro foi escrito para satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, portanto, com a finalidade de libertação interior. Daí, seu caráter fragmentário. Seus capítulos foram escritos não em sucessão lógica, mas por ordem de urgência. O trabalho de ligação e fusão foi planejado posteriormente. Acho desnecessário acrescentar que nenhum dos episódios de É Isto Um Homem foi fruto da imaginação. E aí eu quero ler um poema que o Primo Levi coloca no começo, logo depois do prefácio de É Isto Um Homem? Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece a paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando essas palavras. Gravem-nas em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas a seus filhos. Ou, se não, desmorone-se a sua casa. A doença os torne inválidos. Ou seus filhos virem o rosto para não os ver mais. Pessoal, essa foi a leitura de É Isto Um Homem, do seu prefácio e do seu poema original. Eu tenho aqui uma edição da editora Rocco com tradução de Luíde Del Rey, grande primo Levi, que nos traz a sua sobrevivência e os seus fragmentos belíssimos de memória. Belos, intensos e agônicos. É Isto Um Homem, de Primo Levi. Se você gostou de mais essa leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Aproveite também e deixe seu comentário aqui embaixo para que nós possamos conversar. E embaixo desse vídeo vocês veem ali a tecla Seja Membro. Se você quiser, você pode se tornar um membro, uma membro humanista do canal e apoiar financeiramente o canal nas quatro faixas de membros que há. Tá bom, gente? Então, até a próxima leitura literária aqui do meu canal do YouTube, pessoal. Tchau, tchau!